Ser mulher é ser resistente. Sou diretora da Escola Estadual Indígena Augusto Ope da Silva, localizada na aldeia Treçoitas de Santa Maria, da etnia Caigang. E para mim é um grande privilégio acompanhar a vivência de uma cultura tão diferente, a cultura dos povos originários do Brasil, que infelizmente atualmente é uma minoria e é uma cultura oprimida. A gente consegue acompanhar o grande zelo, o amor que eles têm em cultivar as suas raízes, a sua língua materna, os seus gostos, enfim, o seu modo do bem viver junto com a natureza, que também está ligado à sua espiritualidade. Isso é uma parte boa, uma alegria que a gente tem de conviver com eles. Porém, estando perto, a gente também percebe o grande sofrimento que eles ainda passam em enfrentar o preconceito e também a grande luta que eles têm para manter os seus direitos básicos, como educação, saúde, direito à terra, que apesar de ser garantido na Constituição, ainda na vida real é muito sofrido. Eles lutam muito. É uma população que teve por muito tempo a sua cultura ignorada, até mesmo perseguida na tentativa de extermínio. Isso faz com que as condições de vida deles na aldeia sejam muito precárias. Então, todo atraso que acontece no atendimento a essas políticas gera um grande desconforto e eles sofrem essa negligência na pele. Então, essa é a parte difícil. Mas, para mim, enquanto mulher, enquanto educadora, eu acho que eu tenho esse papel de estar com eles ali na resistência, tentando proteger e gerar a vida. E, para mim, todo dia é o Dia do Índio e o Dia da Mulher. E, para mim, todo dia é o dia.